Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, nós vamos falar do assunto tão importante aqui, tá? É um benefício que muita gente não conhece, tá? Nós falamos aqui algumas vezes, né, citando alguns exemplos do que acontece dentro do INSS, mas nós vamos mostrar tudo aqui pra você, por isso é muito importante você acompanhar esse vídeo com bastante atenção, né? Como solicitar o auxílio-acidente, né? Quando a condição do trabalho resulta, por exemplo, numa enfermidade que vai incapacitar você temporariamente, você tem direito a receber auxílio-doença por acidente, tá? É mais conhecido como auxílio-doença acidentário. Simultaneamente, dependendo das circunstâncias, até a justiça ou o INSS pode interpretar que o desenvolvimento, tá? Da enfermidade, da lesão ou da doença foi diretamente causado pela empresa. E aí, aí complica tudo, viu meu amigo e minha amiga? Por isso que é muito importante você ter essa informação, porque muitas vezes dentro do INSS o seu direito não é respeitado e você não sabe nem que tem direito, tá? E você sai do INSS e você não tem noção do dinheiro que você perde com isso. Portanto, ao ingressar com um pedido, por exemplo, de compensação e se conseguir comprovar uma negligência da empresa, né, em relação às normas de segurança, é possível até você conseguir indenização por esse motivo, tá? Esse benefício, quando ele é acidentário, quer dizer, ele ocorreu dentro de uma empresa ou a doença, né, foi devido à sua função, ela pode gerar uma indenização e muito alta. As empresas ficam loucas com isso, né? Existem dois tipos de benefícios dentro do INSS, o auxílio-doença acidentário e o auxílio-doença previdenciário. O previdenciário é aquele que acontece um acidente comum, uma doença comum, que não está relacionada com o seu trabalho, você está num dia de folga, machuca, vem de casa ou num passeio, acontece algo com você, esse é o previdenciário. Acidentário é quando é dentro da empresa. Para vocês terem uma ideia, quando eu falo de perder dinheiro, o cálculo desse benefício que nós vamos falar, o auxílio-acidente, ele é feito, tá, de uma maneira que a pessoa, por exemplo, ela está recebendo o auxílio-doença. Então, o que vai acontecer? Eles vão calcular 50% da média das 80 maiores, né, contribuições que você teve de salário. Nisso, você vai tirar uma média de 50% do que você estava recebendo de auxílio-doença. Para receber no auxílio-acidente, mas espera um pouquinho. Eu vou voltar a trabalhar? Sim, você vai voltar para o seu trabalho, ou para a sua função, ou para alguma outra função, recebendo o seu salário da empresa, mais 50% daquilo que você recebia de auxílio-doença. Olha o tanto de dinheiro que, pessoal, porque muitas vezes a pessoa não tem paciência de assistir 15, 20 minutos de vídeo, e ter uma informação dessa, e acaba perdendo. Assiste 2 minutos, 3 minutos, e a informação, eu já dei essa informação em alguns vídeos, eu tenho certeza que tem muita gente que não sabia disso. Por quê? Porque deixa de assistir. A informação pode estar no meio do vídeo, no final do vídeo, e nós estamos falando de um montante muito grande. Aí a pessoa, às vezes, fica reclamando, ai, meus atrasados, meu retroativo do INSS não sai. Só que ele não tem noção, esse segurado, que ele teria direito a muito mais. Para vocês terem uma ideia, o auxílio-acidente, ele só cessa na aposentadoria, porque ele não acumula, né? Quando você for se aposentar, chegou ao prazo de se aposentar, encerra o auxílio-acidente, passa a receber a aposentadoria. Ou quando há um falecimento do segurado, aí encerra. Olha como é importante, tá? Bom, o auxílio para acidentes ou doenças ocorridas depois de 2020, o valor do auxílio-acidente será de 50% da média dos salários de 1994, calculada de acordo com as novas regras do INSS. Ou seja, né? Eles tiram aí os 20% das menores contribuições e fazem acordo. Novamente, né? Existe uma diferença em relação ao cálculo anterior, tá? O valor do auxílio-acidentário, ele, na prática, o beneficiário vai receber um pouco menos, tá? Não é 50%, mas é essa média. O importante é você apresentar provas que mostrem a data do acidente, o início da doença, ter toda a documentação que comprove, por exemplo, a falta de equipamentos de segurança, uma carga horária excessiva, um ambiente insalubre, a exposição a produtos químicos, e com relação àquela lista de doenças, algumas doenças, né? Eu não sou médico, mas eu acredito que algumas doenças ali podem também estar relacionadas à profissão da pessoa. Pessoal, o importante é vocês saberem que esse benefício, quando acontece um pedido, quando entra na justiça, chega nas vias judiciais, as empresas, elas ficam loucas, elas mandam batalhões de advogados. Não é um advogado, não. Vai dois, três, para representar, porque sabe que é um pepino muito grande para resolver. Quando nós falamos em indenização para o trabalhador, para o segurado, que paga o INSS, que sofreu um acidente de trabalho ou adquiriu uma doença ocupacional, e ele pode ter um prejuízo ou aposentar por invalidez, se ele teve uma perda de um membro, a empresa, ela sabe muito bem da responsabilidade que ela tem. E no INSS, existem dois tipos de auxílio-doença que eu falei, o previdenciário e o acidentário. Os dois têm códigos diferentes. Olha como é que é que funciona. O previdenciário, que é o comum, que não está relacionado ao trabalho, o código é 31. Já o acidentário, que é dentro da empresa, o código é 91. Então, o que acontece muitas vezes? A empresa, como eu falei, ela não quer assumir responsabilidade. Ela não emite, por exemplo, uma CATE, que é um comunicado de acidente de trabalho, e manda o segurado para o INSS dar entrada no auxílio-doença comum. E o segurado, sem saber desses direitos, ele chega no INSS, ele passa a receber o auxílio-doença comum. Já vi casos aqui em comentários que mudaram. A pessoa deu a entrada com a CATE para o espécie acidentário, 91, depois de um tempo, teve que fazer, acho que, uma prorrogação numa perícia, quando voltou, estava recebendo o 31. 91, quer dizer, eu não sei se a empresa interfere ou não, tá? Para você plantear uma indenização, é necessário que você vai entrar com uma ação judicial contra a empresa, né? Quando ocorreu o acidente de trabalho, né? Ou então, até contra o INSS, né? O caso benefício tenha sido negado, e o valor da indenização, aí no caso, seja insuficiente para cobrir os danos sofridos. Porque quando você sofre um acidente, você tem gastos, remédio, hospital, transporte, tem diversos gastos. Além da indenização, se você perdeu uma perna, um braço, você teve a perda de um membro, meu Deus, isso é... As empresas ficam, ficam desesperadas. Essas evidências, né? Elas podem incluir, para você comprovar que houve dentro da empresa, laudos médicos, exames, relatórios de acidente de trabalho, entre outros documentos que demonstrem a responsabilidade da empresa ou do INSS. Esse relatório de acidente de trabalho é aquilo, pode ter acontecido diversas vezes dentro da empresa, com diversos trabalhadores, e não foi tomado nenhum tipo de precaução, né? Os tipos de indenizações que podem ser concedidas por doença no trabalho, né? A indenização, ela pode ser calculada considerando vários fatores, como o grau da incapacidade do segurado, o tempo de afastamento que ficou, os danos físicos, emocionais sofridos, entre outros. É importante salientar que cada caso é um caso, né, pessoal? Ah, eu tenho um vizinho que recebeu tanto, eu também vou receber. Eu tenho um parente que aconteceu isso, comigo também vai... Não, não são iguais, cada caso é um caso. Pode variar de acordo com situações, tá? É válido destacar que a indenização, ela não é cumulativa com o auxílio doença acidentário. Em outras palavras, o segurado não vai receber o valor do benefício e a indenização simultaneamente. Isso quer dizer o quê? Para você receber o auxílio acidente, mesmo o acidentário, ele tem que cessar para você passar a receber o auxílio acidente, tá? Não dá para você continuar voltar para a empresa recebendo, no caso, o auxílio acidente e continuar recebendo o auxílio doença. Agora, se você me perguntar, eu posso, por exemplo, eu recebo o auxílio acidente e estou lá trabalhando. Aconteceu um novo acidente comigo. Não tem nada relacionado com o acidente que gerou o auxílio acidente, tá? É um outro tipo de acidente. E esse segurado, ele está trabalhando e está recebendo já o auxílio acidente. Se ele se machuca de novo, de uma outra maneira, ele pode receber o auxílio doença? Pode. Olha que legal. por que que ele pode? Porque são doenças ou lesões diferentes, são acidentes diferentes. Não pode no mesmo CID, tá bom? Como eu falei, o CID que gerou o auxílio doença, depois passou o auxílio acidente. se, por exemplo, se volta o agravamento, né? Por exemplo, pensou que a doença tinha curado, a lesão tinha curado, é o mesmo CID que gerou o auxílio acidente, aí não. Aí você não pode. Se você voltar para o INSS, cessa o auxílio acidente para você passar a receber o auxílio doença. Tá? Então, fique entendido. De CID diferente? Sim. Com aposentadoria? Não. Se você aposentar por invalidez, continua recebendo o auxílio acidente? Não. Não continua, tá? Então, fique bem claro isso para você. Os tipos de indenização, né? Nós já falamos. A perda da renda do trabalhador sofre devido ao acidente, né? Porque há uma perda, né? Quando você fica em tratamento afastado do serviço, você também fica impedido de exercer atividades profissionais, resultando em interrupção de salário, consequentemente na sua renda mensal. Nesse caso, é possível pleitear uma indenização por lucros cessantes que visa compensar perda financeira. Importante notar que essa indenização é calculada na média salarial do período do afastamento, tá? Já os danos morais, eles são relacionados a prejuízos emocionais, psicológicos, decorrentes de acidente ou de doença. Portanto, a indenização por danos morais tem como objetivo compensar os sofrimentos, além de conscientizar a empresa da importância de garantir o ambiente de trabalho seguro e saudável. é aquele ditado, né, pessoal? Só toma atitude depois que mexe no bolso, né? Enquanto não mexeu no bolso, ninguém faz nada. Danos materiais também, né? São referentes a prejuízos financeiros devido a um acidente. Os danos materiais são despesa médica, medicamentos, tratamentos, reabilitação. A indenização por danos materiais tem propósito de reembolsar o trabalhador. Vocês viram que uma tem propósito de conscientizar a empresa. Esse não. Esse é pra reembolsar o trabalhador, né? O segurado com os gastos e garantir que ele não tenha que acabar com todas as despesas, né? Porque a responsabilidade é da empresa. Então, tem que ficar esperto. Muita gente que não assiste o vídeo, como eu falei, quantos casos, né? Que a pessoa ficou também com uma sequela. Mesmo no auxílio doença comum, tá? Previdenciário. A pessoa ficou com uma sequela. Por exemplo, um problema no ombro. Ela tinha, erguia o braço normal até a cabeça. Depois, ela só perdeu uma força no braço. A capacidade diminuiu. Ela não consegue mais carregar um peso que fazer um movimento importante. Então, ficou uma sequela. O perito, ele sabe disso. Aí, você vai passar, por exemplo, você está recebendo o auxílio doença normal. E você vai passar na perícia, o perito olha, mexe o braço. Ah, tá bom. Você já pode voltar a trabalhar. Já se recuperou. Está de alta. Se o segurado, ele não tem a informação, o que ele faz? Ah, tá bom. Pega a papelada e volta para o trabalho. Ou então, ele pega a papelada e sai da sala do perito e vai receber só aqueles dias que o benefício ficou ativo e até logo. Se é uma pessoa que assistiu o nosso conteúdo, que tem a informação, o perito, não, você está de alta e tal. Negativo, doutor. Eu tenho direito ao auxílio-acidente. Você pode ter certeza que o perito vai regalar o olho. Eu sei que quando fica uma sequela, que limita a minha capacidade, que eu não vou retornar até a capacidade que eu tinha antes, por lei, o senhor deve me conceder o auxílio-acidente. Acabou o perito, tá, pessoal? Acabou o perito. Agora, quem não tem a informação, sai quietinho da sala. Aí é o que eu falei para vocês, você recebia cinco mil reais de auxílio-doença, vamos colocar, é um bom auxílio-doença. Aí o perito te deu alta. Ele vai te conceder o auxílio-acidente, o valor é de dois mil e quinhentos reais do auxílio-acidente. E você retorna para o trabalho ganhando os seus cinco mil reais, mais dois mil e quinhentos reais de auxílio-acidente. agora vocês calculem a isso até a aposentadoria. Quanto isso não dá em dinheiro? Eu joguei dois mil reais, cinco mil reais, mas pode ser dois mil reais. Agora, com relação quem ganha um salário mínimo, como é que fica o auxílio-acidente? A metade? Ah, mas na Constituição está dizendo que ninguém pode ganhar menos de um salário mínimo. Tudo bem. Só que quem falou que o auxílio-doença ele é salário? O auxílio-doença é considerado um benefício indenizatório. Por isso que ele pode ser a metade de um salário mínimo. Salário é aquele que você ganha na empresa, que é o salário mínimo. Agora, esse benefício indenizatório, ele pode ser 50% do valor de um salário mínimo. O que já teve de gente falando, porque eu comentei isso em outros vídeos, e pessoas falam, ah, mas na Constituição está escrito que ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Sim, não pode quando é salário, mas quando é um benefício indenizatório, pode. Está esclarecido, não é, gente? O auxílio acidentário da espécie 31 significa que trata-se de uma doença comum. Já o 91 significa que ocorreu um acidente de trabalho ou doença profissional, um benefício previdenciário concedido aos que sofreram acidentes de trabalho ou adquiriram doenças ocupacionais. portanto, se você contrair uma doença ou suspeita que ocorreu isso devido ao ambiente ou as más condições de trabalho, você é obrigado a enfrentar e realizar as suas funções, será possível ser considerado uma doença ocupacional. No caso de enfermidade incapacidade para o trabalho, tem direito a afastar-se a tratamento, portanto, é necessário solicitar o auxílio doença acidentário através do portal meu INSS. Lembrando, precisa da CATE, tá pessoal? Você tem estabilidade quando você volta, por exemplo, para a empresa? Aí já seria do auxílio acidentário, porque a pessoa está empregada. Você tem estabilidade? Tem. De 12 meses, tá pessoal? Durante o prazo de 12 meses não pode te mandar embora. Se a empresa te manda embora, você continua recebendo o auxílio acidente? Continua. Se você arrumar um novo trabalho, continua com o auxílio acidente? Continua. Olha aí, pessoal. Entendeu? São informações muito importantes que todo assegurado deveria saber para quando chegar no INSS saber exigir os seus direitos. Saber, olha, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu tive, por exemplo, um indeferimento, o que eu devo fazer? E tudo isso você encontra aqui no canal, nos nossos vídeos. Por isso que eu falo, assista o vídeo completo, você muitas vezes, as pessoas assistem um pouquinho porque pensa que já sabe o que eu vou falar. Não sabe. Às vezes, um detalhe que eu falo aqui muda completamente a sua situação dentro do INSS. E eu tenho certeza, quem está me acompanhando até agora, tiver de auxílio doença, já vai ficar pensando, bom, só que a sequela, pessoal, para você receber o auxílio acidente, ela não pode ser uma coisinha mínima também, ficou um arranhão quando eu estico, a casquinha estica e isso não é, tem que ser algo grave, algo incapacitante, uma sequela que restringe realmente, pode ser no ombro, no braço, na perna, alguma coisa que vai restringir os seus movimentos, a sua capacidade, a forma que você desempenhava, você não consegue mais devido a isso, não pode ser qualquer arranhão também que você vai pedir auxílio acidente para o perito, tá bom, gente? Tem que ser comprovado mediante perícia. Não conseguiu no INSS, o perito negou, Justiça Federal, é o caminho. Ah, o que eu vou fazer na Justiça? Vai mover uma ação contra o INSS, pedindo para o juiz a concessão do auxílio acidente. Isso vai me atrapalhar dentro da empresa? Não, de maneira alguma. Para pedir o auxílio acidente, você não precisa estar sem trabalhar, você pode estar trabalhando, não tem nada a ver, é diferente você estar de auxílio doença, trabalhando com processo de incapacidade lá na Justiça, aí é diferente. O auxílio doença, ele é pago para você ficar em casa, devido a sua incapacidade de ser temporária. Ou a aposentadoria por invalidez, ela é paga, porque você não tem mais condições de trabalhar nem na sua função, nem em outro tipo de função, e nem ser reabilitado. Então, você não pode, por exemplo, pleitear a aposentadoria por invalidez à Justiça, e enquanto o processo não sai, você está trabalhando, porque senão, então você não está invalidado para a sua função, para qualquer outra função. Já o auxílio acidente, não. Ele é um benefício diferenciado. Você pode pedir na Justiça e continuar trabalhando. Por quê? Porque ele não, você não recebe o auxílio acidente para ficar em casa, incapacitado. O auxílio acidente é uma sequela, é uma incapacidade que ficou devido a algum acidente, alguma lesão, mas não impede de você continuar trabalhando. Está tudo certo, pessoal? Gostaram da informação? Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, tenha elucidado, tirado dúvidas, esclarecido e trazido um conhecimento que pode te gerar aí, um bom dinheiro, não é só atrasados ou retroativos do INSS. Tem muito mais e você sempre encontra aqui no nosso conteúdo. Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, se gostaram do vídeo, dá um like, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo conteúdos como esse, atualizações, informações importantíssimas que podem gerar até muito dinheiro, isso é muito importante. Caminhos dentro do INSS para solucionar problemas, assista todos os nossos vídeos aqui, são 1.900 vídeos, não dá para assistir todos, mas pelos títulos você consegue identificar e você vai adquirir um conhecimento, quem sabe, não é a informação que você está precisando, né? Tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham desde o início do canal, sempre me incentivando, me ajudando, interagindo, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com muita paz, saúde, harmonia, prosperidade, abundância, tudo de bom para vocês, tá? Do mesmo jeito que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês, que Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos.